Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje a gente vai falar de um super truque para fórmulas, que é o uso do nomear células. Isso mesmo, você que tem dificuldade de entender um pouquinho de conceito de referência de célula, que tal aprender essa dica e truque para você criar as suas fórmulas de um modo mais profissional e mais fácil de você entendê-las? Vamos lá? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Nós vamos falar pessoal de algumas dicas aqui que são excelentes e fundamentais para você que tem um pouco de dificuldade de entender as fórmulas, tá? Além do que, quando a gente trabalha com nomear células, a gente lida até com aquele conceito de referência de um modo um pouquinho diferente e talvez vai facilitar para você que tem um pouco de dificuldade em fazer travamento de célula. Então vamos lá? Vamos pegar aqui a nossa planilha 1 para começar esse conteúdo, essas dicas que a gente vai passar. Vamos aumentar um pouquinho mais a planilha aqui para você visualizar, tá? Então vamos entender que a gente tem aqui o ID da venda e esses foram os itens relacionados a esse ID. E nós temos o valor. Por consequência, aqui ao lado nós temos a soma dessa coluna, né? Então se eu somar a coluna, eu vou ter aqui o total. Ah, não estou acreditando. Olha lá, igual, soma. Ah, para mim, se eu vou selecionar a coluna D, vai ter ali. Então quer dizer, se eu colocar mais outro produto aqui, ó, E2000, olha lá, já vai somar, tá bom? Deixa eu pegar aqui a formatação e colocar aqui também bonitinho. Aí você tem a taxa de 5%, você quer saber o total. O que que acontece? Você quer, por exemplo, fazer o cálculo, né, ó, coloca lá, igual, pega o subtotal, vezes o 5%. Só esse cálculo, você está calculando 5% dos 9 mil reais, que vai dar 450. Para saber o total, você somaria mais aquele valor do subtotal. Tudo bem? Olha lá que bacana. Então você teria aqui, ó, 9 mil com mais o 5%, 9.450. Vamos fazer uma suposição agora que eu acho que é bem interessante. Aqui onde está a taxa, eu vou vir aqui, eu vou mudar o nome, ó. Vai ser taxa. E essa outra aqui, ó, vai ser chamada subtotal, tudo bem? E aí aqui, ó, a gente vai fazer o cálculo. Olha como ficaria utilizando o conceito do intervalo nomeado, ou por exemplo, da célula nomeada, para você fazer o cálculo. Ó, igual, vamos pegar agora aqui, ó, subtotal, ó, veja que está aqui, ó, o nome, isso daqui, ó. Quando você vê esse desenhinho, esse desenho é um nome, tá? Então é uma célula nomeada, ou um intervalo nomeado. Então, ó, esse nome subtotal vezes a taxa. E eu tenho aqui também a taxa, olha o desenhinho, ó, é diferente do fx, tá? Que é a fórmula. Então se eu fizesse só esse cálculo, ele ia calcular a um, quantos por cento? Agora, se eu somar o subtotal, o que que acontece? Tenho o resultado. Então isso daqui, pessoal, que a gente está primeiramente mostrando a você, é como que você faz o nomeamento da célula e como que você cria a tua forma. Então você fez uma forma aqui de subtotal vezes taxa mais subtotal. Olha só. Onde cada célula tem o seu respectivo nome que você acabou de definir. Isso facilita. Mas você vai lá, poxa, eu não estou vendo tanta utilidade. Você vai ver utilidade agora nos próximos exemplos, tudo bem? Então eu vou dar um Enter e vamos para a planilha 2. Olha a planilha 2 aqui, ó. Aqui vai ter um exemplo muito interessante de como fazer isso, né? A gente tem aqui a coluna de taxa e aqui a gente vai ter os dois totais que eu vou fazer uma demonstração no cálculo dos totais com vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link está na descrição. www.cursodexelonline.com Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio, para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que você está no canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom, o que a gente vai fazer neste exemplo? Olha só. Aqui nós temos o local e os valores de taxas, tá? Vamos imaginar que, por exemplo, seria uma taxa de entrega, dependendo do local. Aqui tem o valor dos produtos, dos itens que foram vendidos ou das notas, tá? Como que a gente traria essa informação? Ah, eu posso fazer um PROC V. Posso fazer, por exemplo, uso da função C. Mas posso fazer o quê? Fazer essa sacada que a gente vai aprender agora, tá? Qual que é a sacada? Tá vendo essa tabela? Eu tenho aqui esse intervalo, ó. Vou selecionar aqui, ó. Norte, Sul, Leste, Oeste e os valores percentuais, tudo bem? Agora vamos lá em fórmulas. E ele tem aqui, ó, nomes definidos, tá bom? E aí ele tem um carinha chamado aqui, ó, criar a partir de seleção. Quando eu fizer isso, ele vai perguntar, você quer criar a partir da seleção com base no quê? Nos valores da coluna esquerda. Então, esse 5% vai se chamar Norte. Esse 7% vai se chamar Sul. Esse 8% vai se chamar Leste. Esse 4% Oeste, tá? Porque eu tô definindo coluna da esquerda. Então, essa aqui é a coluna da esquerda. Vamos dar OK. O que que aconteceu? Se eu vir no gerenciador de nomes, você vai ver lá, ó. Norte, Sul, Leste e Oeste. Tá? Vamos fechar. Aí o que eu vou colocar aqui, ó, tem uma função que se chama Indireto. Se você não conhece a função, eu vou dar uma breve explicação aqui, mas no canal tem alguns vídeos a respeito dessa funcionalidade. Olha lá, ó, vou colocar igual Indireto. Abro parênteses. Vou clicar aqui no local. Vou fechar e vou dar o Enter, ó. Professor 5%, isso 5%. Agora eu vou clicar aqui, ó, duas vezes. Ele vai passar, ó, a porcentagem. Porcentagem. Eu fiz uso de PROC V aqui? Não. Não fiz uso de PROC V. Você poderia meijar, poxa, vou fazer um PROC V. Poderia fazer, sem nenhum problema. Mas olha só como é muito mais fácil, tá? Então, esses valores percentuais, né, estão sendo chamados aqui através do uso da função Indireto. Então, Indireto, ela lida com nomes, né? O nome da célula, o valor que está na célula pra chamar o nome, chamar a célula que você tá desejando. Então, aqui eu tô chamando, ó, me traz o valor do Norte, me traz o valor do Sul, fazendo o uso do Indireto. Mas é importante que as células, esse intervalo, precisa estar nomeado. Se eu clicar aqui, ó, 5, olha lá a caixa de nome, ó, 9. 9 não. Quanto 5% é o Norte? 7% é o Sul. 8% é o Leste. Olha lá o nome na caixinha de nome. Como que ficaria o cálculo? Você poderia colocar assim, ó, de modo grosso, você poderia fazer, ó, o valor, vezes a taxa, mais ela aqui. Ao dar o Enter, você teria aqui o cálculo do total. Vamos clicar duas vezes? E aqui ao lado? Por que que o professor colocou um segundo total? Vamos imaginar que você não quer calcular com essa taxa, quer fazer tudo em uma única coluna. É possível? É. Como? Eu vou ocultar aqui as duas, tá, ó, pra ficar mais fácil de você ver agora e entender essa lógica. Olha lá. Eu pego aqui primeiramente, eu vou fazer o uso da função Indireto, tá? Quando eu pego o Indireto desse daqui, não vai trazer o percentual? Vai, professor. Então você vai multiplicar por quem? Pelo valor. E somar com quem? Com o valor. Ao dar o Enter, 10.500. Vou clicar duas vezes. Acabou de calcular todo mundo. Isso mesmo. Vamos resibir aqui pra você fazer agora a prova dos 9. Bateu? Bateu. Então você não teria nem a necessidade de fazer duas colunas a mais. Bastaria uma única coluna e vai aplicar a fórmula de cálculo. Onde a fórmula está fazendo o nome, a leitura daquele nome, trazendo o valor e depois o processo de cálculo. Bacana, né? Vamos para o exemplo 3? Olha só no exemplo 3, tá? Aqui tem mais outro conceito que a gente vai mostrar um pouquinho mais aqui pra vocês. A gente vai fazer o uso da função C agora, né? E também outros conceitos de intervalo nomeado que são importantes. Tudo isso que a gente está apresentando, pessoal, são algumas dicas no uso do conceito de nomear células, que ao invés de você fazer uma referência de célula, você está fazendo aqui o uso, né? Desse conceito prático que facilita bastante e até otimiza as formas e facilita a leitura e a legibilidade de entendimento da fórmula que você está a criar. Facilita bastante, tá? Pra quem tem um pouco de dúvida, ah, vou travar essa célula, não vou travar. Você utilizando a célula nomeada facilita bastante. E não apenas a célula, até os intervalos, ok? E isso, né, pessoal, é apenas uma dica. Se você quer aprender mais, você já sabe. Dentro do curso de Excel Online, a gente tem muito mais conteúdo que a gente explica a vocês com mais exemplos práticos, onde você vai aprender verdadeiramente como um verdadeiro expert em Excel, tudo bem? Vamos agora neste exemplo 3. Bom, pessoal, aqui nós temos aqui, ó, os vendedores, temos o total e aqui eu tenho a comissão, tudo bem? E aqui eu tenho duas células, ó, 5 e 7, tá? Muitas vezes eu vejo o pessoal com dúvida, ah, vou usar a função C, pegar aqui, ó, por maior ou igual a média desse intervalo aqui, aí ela faz o travamento, fecha, ponto e vírgula, vai ser o 5%, aí ela trava aqui, se não vai ser o 2%, ela trava aqui. Tem muita gente que quando vai fazer a fórmula desse modo, ela não entende muito bem esses travamentos que a gente fez, travamento absoluto, o relativo e o misto, tá? Aí a pessoa que conhece, sabe fazer e depois clica lá e vai trazer o valor da comissão. Aqui tá trazendo em reais porque eu não passei pra porcentagem, então a hora que eu passar fica fácil de você ver, ah, trouxe o valor, professor, trouxe o valor, tá bom? Mas vamos apagar isso daqui e vamos mostrar com um conceito que a gente acabou de explicar a você. Aqui acima da média, esse 5%, eu vou dar um nome pra ela, vou vir aqui na caixinha de nome, e vou chamar, ó, acima, e esse 2%, eu vou vir aqui e vou chamar ele, ó, de abaixo, tudo bem? E nós temos aqui o total, né, ó, aí esse total, ó, né, pessoal, eu vou chamar ele, ó, de, vamos chamar de total? De total, ok, ó, total da comissão não, total, total geral, total geral, tá bom? E aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, duas cells que podem fazer o cálculo disso, então, por exemplo, isso daqui é o total geral, olha lá, ó, selecionei, ele sabe, ele é o total geral, então se eu fizesse, ó, soma disso daqui, ó, ele calcularia a soma disso, tá? Repare que minha fórmula, ela entendeu que é o total geral já, ó, ela não pegou a referência, ó, comecei com a referência, a hora que ele entendeu, opa, já mudou, se ele não, se ele colocar decimorto, você faz o seguinte, você vem aqui e digita, ó, total geral, eu quero saber a soma do total geral, olha lá, ó, e qual que é a média do total geral? Opa, gente, olha só, o professor veio um detalhe aqui, o total da comissão, pera aí, ó, deixa o professor colocar aqui, então, ó, aqui embaixo, total geral e média geral, tá? Vamos lá, ó, igual soma do total geral, pronto, olha lá, ó, vamos ver já, e aqui, ó, vou calcular a média também daquele intervalo do total geral, tá bom? Olha lá, ó, então, essas duas células, a gente tá fazendo também a aplicação da função chamando o intervalo, o intervalo nomeado que seria do total, tudo bem? Aí, olha que bacana, a nossa comissão, como que poderia ficar agora aqui, ó, olha só, igual c, abro parênteses, esse valor eu vou comparar ele com essa média aqui, só que você vai falar, poxa, vou ter que travar ela, sabe o que você poderia fazer? Você poderia chamar esse cara aqui, ó, de indicador, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, colocar indicador, o nome, então, meu indicador é a média geral, então, olha como vai ficar fácil agora o entendimento, ó, se esse valor aqui, ó, maior que o indicador, olha lá o nome, ó, indicador, ponto e vírgula, ele não tá acima da média? Você vai clicar aqui? Não, você pode colocar aqui, ó, acima, se não, se eu clicar no 2%, ele vai entender que aquela célula é o abaixo, olha como ficou mais fácil, então, quer dizer o seguinte, se o total for maior do que o indicador, tem que trazer o valor do acima, se não, tem que trazer o valor do abaixo, vou dar um enter, ó, prontinho, tive que travar alguém? Não, porque a forma tá sendo aplicada com base numa referência de célula e também nas células que foram nomeadas, desse modo, ele traz aqui, ó, o valor da comissão. Para você saber a comissão, basta multiplicar pelo total, ao dar o enter, ó, vou clicar duas vezes, e agora a gente passa aqui, ó, para reais, né, ó, para o formato contábil, você tem o valor da comissão sendo calculado. Mas veja como a forma fica mais limpa e mais fácil entendimento para quem está a criar, tá? Então isso aqui é uma coisa muito bacana. Então aqui, por exemplo, ó, total da comissão, ó, e a média da comissão, você poderinha vir aqui, ó, dá o nome, ó, total, total comissão, não, vou chamar comissão. Vou dar aqui só o nome de comissão, é? Comissão. Aí que eu quero saber, ó, total da comissão, ó, lá, lá, você acabou de aprender, ó, igual, total, não, soma, aí você coloca aqui, ó, comissão. Já vai aparecer, ó, fechou, ó, lá, ó. Eu acho que ele pegou o intervalo errado, né, ó, isso mesmo, deixa eu só arrumar aqui, ó, dados, fórmulas, gerenciador de nomes, deixa eu excluir aqui o nosso intervalo, a gente faz novamente, ó, selecionei o intervalo, vamos dar o nome aqui, ó, comissão, tá bom? Pronto. Veja que já calculou, tá, ó, soma da comissão. E aqui a média, média da comissão. Olha lá. Vou fechar, dar o Enter, prontinho. Bacana, né? Viu nesses três exemplos a praticidade de você utilizar células nomeadas? Isso facilita e muito. A gente tem aqui, pessoal, outros dois exemplos, mas esses exemplos, pessoal, a gente vai utilizar numa live que a gente vai trazer pra vocês, tá? Eu acredito que nessa semana mesmo, é que vai entrar talvez na quinta-feira, onde a gente vai demonstrar um pouco das células nomeadas pra vocês. Então, eu já tô deixando o convite. Então, isso que você tá vendo aqui, ó, já é exemplo, ó, de uma tabela, né? Na verdade, de algumas tabelas, onde a gente, ó, identifica e calcula, né, automaticamente aqui, ó. E tudo isso é utilizando o conceito que eu acabei de ensinar a vocês, ó. Se eu vir aqui na cela, ó, esse aqui é um exemplo de PROC V, e aqui um outro exemplo, né, ó, só que não tá calculando, porque a gente não usou o conceito, mas usando, ó, forma subtotal, menos subtotal e indireto de F11. Como não tá nomeado, né, ó, teria que selecionar aqui, gerenciador de nomes, gerenciador de nomes não, vamos pegar, criar a parte de seleção de célula, lá vou dar ok, prontinho, ó. Acabou de calcular, ó, no dinheiro, quanto que ficou, no PIX e no crédito. Olha só. E a gente vai demonstrar esses dois exemplos numa live que a gente deve trazer pra vocês aí na quinta-feira, às sete horas da noite. Então, fique ligado, fique ligada, que a gente vai trazer esse conteúdo também adicional aí pra vocês ao longo da semana, trazendo um pouco mais de detalhes sobre esse assunto. Tudo bem? Bom, quero deixar novamente aquele convite. Olha só, você vai agora, no primeiro comentário fixado, ter um cupom promocional liberado pra você. Então, se você quer tornar um verdadeiro expert em Excel, aprender do básico ao avançado, e além do que, se especializar na criação de painéis, fazer uso de VBA, lidar com marcos, fazer gráficos profissionais, venha conhecer o curso de Excel Online. Então, tá lá. 35% de desconto liberado pra você agora, nesse cupom exclusivo pra quem acompanhou este vídeo. Tudo bem? Vou ficando por aqui, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, profissão Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando, ao Senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo o seu curso. Super recomendo a todos que me procuram. E olha, recomendo o seu curso.